Olá, meu nome é Janderson, eu passei 21 anos da minha vida profissionalmente falando buscando algo que nem eu mesmo sabia, mas sabia que precisava mudar e passei por três estágios, o primeiro eu sabia que precisava mudar o segundo que eu queria mudar, o terceiro que eu posso mudar mas só agora, na formação em coach, pela Evo Coach, eu descobri uma coisa importante e que foi o diferencial na minha vida, graças ao Márcio, ao Marcelo e ao método que o Márcio criou, e o Marcelo ajuda muito desenvolvendo suas ferramentas eu descobri que eu sou a mudança, eu sou a mudança que quero no mundo eu preciso ser essa mudança, e isso realmente transformou a minha vida decidi que posso e que vou agir, e tenho agido hoje, com muito orgulho, com muita satisfação e sobretudo com muita alegria eu posso dizer a vocês que eu me encontrei hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho um DNA, vamos dizer assim e muito disso se deve ao curso em formação em coach pela Evo e muito também pelo carisma, pela atenção pelo diferencial que o Márcio Michele e o Marcelo Antunes imprimem a esse curso, a essa formação então, hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa e tenho dito aos meus amigos, que aqueles que me conheciam precisam me conhecer novamente e aqueles que ainda não me conhecem, hoje eu me conhecerem vão descobrir que eu sou uma pessoa muito melhor então, muito obrigado um abraço a todos e seja a mudança que você quer ser no mundo obrigado Márcio, obrigado Marcelo obrigado Evo Coach um abraço